Bom dia! Já acordei cedo hoje, 7 horas da manhã, já tava de pé, gente, porque deixa eu contar. Lá onde eu moro, em Pensacola, é 2 horas a mais do que aqui, então o meu fuso horário tá pra Pensacola ainda. Então eu acordei 9 horas plena, né? Tomei meu banho, me preparando, porque hoje o que vai acontecer? Vamos sair daqui do apartamento. Hoje tudo isso vai lá pro Podes, como eu contei pra vocês, e nós vamos ficar num hotel. Então agora nós vamos tomar café, voltamos pra cá, terminamos de fechar as caixas e vamos colocar o Podes, as pessoas do Podes vêm hoje à noite, na verdade às 5 horas da tarde. Então a gente vai terminar de organizar tudo até eles chegarem, vamos colocar as coisas no Podes e se der tempo a gente vai sair ainda hoje pra dar uma voltinha, porque eu preciso mostrar pra vocês os cactos. Eu tenho que fazer isso, gente, não dá pra estar no Arizona e não tirar uma foto no Cactus. Não tem como, tá? Então essa é a programação, mas com certeza as coisas vão acontecendo no meio do caminho e óbvio que vocês vão ficar sabendo, né? A gente vai mudar agora pro hotelzinho, né? É um apartamento no mesmo condomínio onde a minha mãe mora, só que aqui é tipo um hotel. Ele é todo mobiliado, o apartamento. Então vamos entrar, vou mostrar aqui, mamãe já tá ali. Vamos entrar aqui, eu vou virar vocês pra vocês verem. Eu tô aqui no espelho, tá vendo? A gente entra, aí tem um sofazinho, uma poltrona, aí aqui tem uma TV, então a gente senta no sofá assim, ó, pra assistir a TV, tá ótimo. Aqui é a porta de entrada, aí mamãe já tá abastecendo a geladeira, uma mesinha, uma pia que dá pra gente fazer aqui umas refeições rápidas, a gente vai ficar dois dias aqui. Aqui é uma mesinha de apoio, temos o quarto com duas camas. E tudo bem novinho, gente, olha, a decoração até achei bem bonita, a decoração. E aqui só uns quadrinhos, uma cômoda, vou passar pro banheiro para mostrar aqui a porta do quarto. Daí a gente vem aqui pro banheiro, olha, a pia bem grande, bem larga. Aí a gente tem uma bancada larga, né, uma pia, aqui que vocês gostam de ver como é a disposição. Esse chuveiro maravilhoso, enorme, gostoso, olha que legal, ele solta aqui, você pode usar tipo chuveirinho ou você encaixa ele aqui pra usar de chuveirão, tá vendo? E tem essas barras pra segurar, já veio toalha. Então a gente vai ficar aqui por dois dias antes da gente mudar. A gente vai pra Flórida, não sei nem se eu mencionei isso pra vocês. Mamãe está indo pra Flórida morar em Pensacola, onde eu moro, gente. Não tem coisa melhor que pode acontecer na vida de uma pessoa, né mãe? É verdade, vamos ficar perto agora, porque eu tava morando muito longe, né? Aqui é muito longe, gente, pra chegar aqui. Meu Deus do céu, eu falei pra minha mãe, mais três horinhas, tamo lá no Japão. É verdade, quase. Não demora nem tanto isso. Então agora vamos trazer as malas pra cá e vocês vão acompanhando, óbvio. Hora de pôr tudo na... Ó, as malas estão todas aqui, a gente vai mudar com umas malas só. E o resto vai no podes, minha mãe pegou as roupas e tal. Essa mala aqui é a minha que eu vim, essas outras são da minha mãe, ó. Agora a gente vai pra aquele lado dali. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem, peraí. Aê! Aquele lado dali, ó, que é onde a gente vai ficar hospedado. E... Até quinta-feira. Sexta-feira a gente vai embora, que o voo é na sexta. Então eles vêm daqui a pouco retirar os móveis. Gente, é uma coisa tão impressionante, assim. Eu tô tão feliz, eu não sei nem explicar. Eu esperei tanto por esse momento e agora tá acontecendo. Então vamos deixar as malas lá no apartamento. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí passa uma corda aqui pra segurar essa seção e lá em cima também, né? Ó, tá indo, gente, ó. Tem bastante espaço ainda pra colocar as coisas. Tchau. 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 Tchau.